Aê, 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 chegou o grande momento Chama Geraldo Boss pra rolar a putaria Chama, chama Geraldo Boss pra rolar a putaria Se se solta a menininha Esse é o barulho do meu saco Bateando no teu bumbum Balança o peitinho faz dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Chegou o grande momento Chama Geraldo Bosch pra rolar a putaria Chama, chama Geraldo Bosch pra rolar a putaria Se solta a menininha Esse é o barulho do meu saco Batendo no teu bubom Balança o peitinho faz dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Tum, 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 T